A Salamanta pra vir, a Salamanta que vem, vem Jade e Kelp Aqui vem que representa fazendo a pedra d'água Aí tudo certo, já utilizou, é Jade e Kelp que vem, prepara Jade, vem Kelp Aí a Salamanta, a Salamanta do número 22 pra Jade e Kelp Prepara Jade, prepara Kelp Bota pras cabeças, Jade, Jade e Kelp descendo Aí a equipe que representa fazendo a pedra d'água É cinco de hoje, nossa, seis boas, das boas Aí é do solo de Itapera Bota pras cabeças, é esse cara descendo Esse cara é Bezouro que vem O campo, o chão, o chão Onde duas regras da Maldo Lúcio, pode pegar depois de a parte Dudu Vem para o João Dadal, Dudu, quem vem aqui tem que ir rápido, é assim, olha Devaldo Lúcio, a equipe tem que ir rápido, é assim, olha Prezendo a reserva, é Bezouro quem vem Aí tudo certo, já o trezou, tá com a carreira, com essa boiada, olhando para a Boi Bota as cabeças, Dudu, é Dudu já Aí é o Boi Besouro, é o Boi Besouro, é o lado direito de rir Deixa passar Bota a Marela Bota a Marela Bota a Marela Bota a Marela, Dudu, vem João Dadal, vem Bota a Marela Aí tudo certo, tudo certo, já autorizou Aí uma das tampas do Sergipe, a rede de maçã no buradeiro É para tudo que vem Pode pegar depois de a faixa, só pode pegar depois de a faixa Prepara Rubinho, prepara Zemango Bota para as cabeças, meu filho Desce com Deus e Nossa Senhora Aí é Rubinho da cena, nossa senhora, ela saiu É uma das melhores, é uma das melhores do Brasil É divertida, é divertida quem vem Prepara, prepara Prepara, prepara 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5 Ei proveenda aí Aí é o Boi consumption, eu vou ser Ador你知道 Sombra blogger Aí todo certo, já autorizou, agora é 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14. tem muitos outros alagoas prepara Dufo, prepara Zalora deixa passar que lá vem ela bota para as cabeças deixa passar Major está se com Deusito? Senhor tudo que dá, toma Major veio de Sergipe perdeu dinheiro para o Márcio Lúcio oh oh Robertinho, o Tony veio de Sergipe só perdeu para mim, acabou de perder na carreira de Jade Kelp agora todo o dinheiro que tinha era dois real veio postar agora no Pelezinho ele vai votar liso vai votar liso, postou dois real agora no Pelezinho, como eu sou fã dos meninos eu posto, tchau e obrigado com o Mário e o Inguinho que a rei, que a rei que Xabinha foi em outubro de dois mil e vinte e um oi simbora oi simbora que Xabinha contou o Inguinho portaram com o Mauro fechou apenas com o goi e durante o Torreiro a respeito do Chari nós somos vaqueiros quem quiser a respeito do Chari nós postamos nele eu quero aqui agradecer mais uma vez a peça de toda a galera até quarta-feira